Presidenta Dilma reafirma compromisso do governo com programas sociais e geração de empregos. Todo esforço do governo é para impedir que no Brasil nós tenhamos um nível de desemprego elevado. Para mim é a grande preocupação, é o que nós olhamos todos os dias, é aquilo que mais nos preocupa e é aquilo que requer a atenção do governo. Foi sancionada a lei orçamentária com um novo valor do salário mínimo e recursos para programas como o Bolsa Família. E veja também, Ibama cobra a agilidade da Samarco em obra de outra barragem em Mariana que corre risco de rompimento. E mais, governo vai agilizar pesquisas para a produção de uma vacina contra o Zika vírus. E ainda nesta edição. Número de acessos à internet móvel pela tecnologia 4G cresceu quase 300% em um ano. Preparação para as Olimpíadas, primeiro evento teste deste ano, começou com o torneio do basquete feminino. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Hoje a presidenta Dilma Rousseff tomou café da manhã com jornalistas e reafirmou o compromisso do governo com a geração de emprego no país e a manutenção de programas sociais. O café da manhã com jornalistas de internet e também com correspondentes internacionais durou cerca de uma hora. Durante esse tempo, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a manutenção das políticas sociais do governo, ações para a retomada do crescimento do país e direitos sociais. Um dos temas ressaltados pela presidenta é o trabalho do governo para garantir o emprego dos brasileiros. Todo o esforço do governo é para impedir que no Brasil nós tenhamos um nível de desemprego elevado. Para mim, a grande preocupação é o que nós olhamos todos os dias, é aquilo que mais nos preocupa e aquilo que requer a atenção do governo. Dilma Rousseff afirmou ainda que o governo tem a obrigação de rever as políticas públicas sempre que for necessário e fazer ajustes para manter o equilíbrio das contas. Para isso, a presidenta citou o caso da reestruturação do seguro-defeso, um benefício que é pago aos pescadores durante o período em que a pesca fica proibida. Ela afirmou que o seguro não foi reduzido e sim direcionado a quem realmente precisa. A presidenta também falou sobre a relação com o Congresso e o pedido de impedimento. Não se pode no Brasil achar que você tira um presidente porque não está simpatizando com ele. Isso não é nem um pouco democrático. Além disso, achar que você tira um presidente porque, do ponto de vista político, você também não gosta dele, é algo que se faz no parlamentarismo. O voto do presidencialismo é necessariamente um voto que implica que você, para tirar um presidente, você tenha de ter razões concretas. E não são políticas as razões, são aquelas previstas na lei. E destacou as políticas sociais do governo. Estamos fazendo um imenso esforço. Mantivemos o Pronatec, que fala o seguinte, não, a educação parou. Como que a educação parou se, nesse ano de maior esforço fiscal, o governo federal é responsável, só o governo federal, pela política dele, responsável por 906 mil novas vagas? Contando, o que o setor, as instituições públicas, federais, universitárias de ensino, aproveitaram através do SISU? Dois, o Fies e três, o Prouni. Nós colocamos 906 mil pessoas. Olha no passado e vê quando é que foi feito isso. Nós continuamos mantendo o Pronatec. Oferecemos 1 milhão e 300 mil e conseguimos 1 milhão e 114. Vocês sabem quanto tem de casas contratadas sendo feitas este ano do Minha Casa Minha Vida? Vocês têm noção? É 1 milhão e 640 mil moradias. Daqui a pouco, depois do NBR Notícias, você assiste a outros trechos da entrevista concedida pela presidenta Dilma Rousseff a jornalistas. E a presidenta Dilma Rousseff sancionou sem vetos o orçamento de 2016, que prevê receitas e gastos do governo e estabelece a meta de superávit primário. O orçamento da União é um instrumento que faz uma previsão de quanto o governo vai arrecadar e estabelece como esses recursos vão ser aplicados. O orçamento para 2016, sancionado esta semana pela presidenta Dilma Rousseff, destina 118 bilhões de reais para a área da saúde. Para a educação, vão ser quase 100 bilhões de reais. E o programa Bolsa Família vai receber 28 bilhões de reais. O orçamento também prevê 10 bilhões de receitas que vão ser arrecadados com a recriação da CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras, em discussão no Congresso Nacional. Os recursos vão ser aplicados pelo governo federal e também por estados e municípios. O orçamento, eu diria que ele foi consistente com a realidade atual do país, prevendo receitas num patamar possível e ao mesmo tempo autorizando despesas e garantindo a execução das despesas prioritárias, como Bolsa Família, os ajustes do salário mínimo que impactam na Previdência. A recriação da CPMF faz parte de um conjunto de medidas de reequilíbrio fiscal propostas pelo governo, que inclui ainda os juros sobre capital próprio e ganhos de capital e a prorrogação da desvinculação de receitas da União, a DRU, que dá ao governo flexibilidade para a aplicação de recursos. Nesta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff disse que a aprovação dessas medidas no Congresso vai ajudar o país a superar as dificuldades. Reequilibrar o Brasil num quadro em que há queda de atividade implica necessariamente, a não ser que nós façamos uma fala demagógica, em ampliar impostos. Eu estou me referindo a CPMF, acho que é fundamental para o país sair mais rápido da crise, aprovar uma CPMF, que é um imposto que se dissolve, se espalha por todos, de baixa intensidade, ao mesmo tempo permite controle de evasão fiscal e ao mesmo tempo faz outra coisa, faz outra coisa, que é muito importante. Tem um impacto pequeno na inflação porque ela é dissolvido. O orçamento também fixa a economia de 0,5% do PIB, soma das riquezas produzidas no país, para o pagamento de juros da dívida e prevê recursos para o salário mínimo de R$ 880,00, que entrou em vigor no início deste mês. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, se reuniu nesta tarde com pesquisadores do Instituto Butantan para discutir o desenvolvimento de uma vacina contra o Zika vírus. O repórter Leonardo Meira tem mais informações. Olá, Leonardo, boa noite. Boa noite, Carandina. Entre o final de outubro até o dia 9 de janeiro, já foram registrados 3.500 casos suspeitos de microcefalia causada pelo Zika vírus em todo o Brasil. O ministro da Saúde esteve hoje no Butantan, como você disse, e garantiu recursos para todos os estudos necessários para combater a doença e, principalmente, para o desenvolvimento de uma vacina. O diretor do Butantan, Jorge Calil, chegou hoje dos Estados Unidos, onde ele fez uma visita ao Instituto Nacional de Saúde. Ele começou uma série de conversas para parcerias com laboratórios internacionais para o desenvolvimento da vacina contra o Zika vírus. E a notícia que ele deu hoje é que o caminho até essa vacina deve ser encurtado graças aos estudos que envolvem a vacina contra a dengue. Desde 2006, esses estudos começaram aqui no Butantan e, geralmente, uma vacina demora entre 10 e 12 anos para chegar no sistema de saúde e estar aí disponível para a população. Mas, graças ao aproveitamento desses estudos da dengue, esse tempo deve ser encurtado para entre 3 e 5 anos, a metade do tempo. O Jorge Calil explicou para a gente, jornalista, que vai funcionar mais ou menos assim. O vírus atenuado da dengue vai receber os genes do Zika vírus. E esse processo, que é o mais demorado até conseguir abrandar o vírus, essa etapa vai ser pulada, vai ser encurtada. Por isso que a vacina deve ficar pronta muito antes do tempo previsto. O ministro da Saúde disse ainda que o Instituto Biomanguinhos, do Rio de Janeiro, já desenvolveu um teste rápido, no qual a própria pessoa vai poder fazer o diagnóstico e descobrir se tem dengue, chikungunya ou o Zika vírus. O ministro não chegou a dar maiores detalhes de para qual público esse teste deve ser direcionado ou em quais unidades de saúde isso deve ser disponível. Mas é mais uma novidade nesse combate à doença, à microcefalia, que tem chegado cada vez mais a estados brasileiros. Mas sempre vale lembrar aqueles cuidados básicos contra o principal vetor dessa doença, que é o mosquito Aedes aegypti. Vale lembrar colocar sempre telas nas janelas e nas portas, usar roupas compridas, deixar bem tampadas as caixas d'água e retirar os vazinhos das plantas. Vale lembrar também que a vacina contra a dengue, a previsão é que ela esteja disponível no Sistema Único de Saúde em 2018, que ela já está na terceira fase agora de estudos. Carandina, voltamos com você no estúdio. Obrigado, Leonardo, pelas informações. Uma boa noite para você. E mais 500 mil reais vão reforçar o combate ao mosquito Aedes aegypti. Os recursos vão ser somados ao orçamento já aprovado de mais de um bilhão de reais para ações de vigilância em saúde. No ano passado, o Brasil registrou mais de 1 milhão e 500 mil casos suspeitos de dengue no país. Hoje, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, informou que está dando prioridade à análise de registro de seis kits comerciais para diagnosticar o vírus Zika, chikungunya e dengue. A análise dos processos deve ser concluída nos próximos 10 dias. Mais de 2 milhões e 700 mil pessoas se inscreveram para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Nesta edição, foram oferecidas mais de 200 mil vagas em 131 instituições públicas de ensino superior. Os pedidos de inscrição ultrapassaram os 5 milhões, já que cada candidato pôde fazer duas opções de curso. O resultado vai ser divulgado na próxima segunda-feira, dia 18, na página do SISU na internet. Os candidatos selecionados devem fazer a matrícula nos dias 22, 25 e 26 de janeiro. Quem não for selecionado pode pedir para participar da lista de espera entre os dias 18 e 29 de janeiro. E hoje o Ibama disse que o governo federal está cobrando mais agilidade da Samarco com as obras de manutenção da barragem Santarém, que também fica em Mariana, Minas Gerais. Segundo o governo, o risco de rompimento foi agravado com o excesso de chuvas no início deste mês. Os técnicos constataram que a barragem de Santarém está com o processo erosivo bastante intensificado, que, por causa das chuvas, algumas das obras que haviam sido começadas foram destruídas. Os geobags, por exemplo, que foram uma determinação do Ibama justamente para fazer uma filtragem prévia desse sedimento, foram soterrados. Além disso, também se observou que um dos diques que foi construído a Jusante, ele foi assoreado, um dique de 5 metros de altura, e um outro dique que estava em obras também teve as obras prejudicadas devido às chuvas. Então, tem um risco de novo vazamento nessa barragem? Isso, existe um risco, tá, considerando esse fator de segurança, os processos erosivos que foram observados, e por isso que o Ibama pede agilidade a Samarco justamente para sanar todos esses problemas, independente ou não de chuva. Novas regras para as operadoras de planos de saúde. A partir de 15 de maio, as empresas de grande porte vão ser obrigadas, por exemplo, a manter uma unidade para atendimento presencial nas capitais e regiões de maior atuação dos planos. O repórter Ney Pereira conta os detalhes. O casal Jesuína e José Carlos sempre utilizam o plano de saúde e nunca tiveram problemas. Muito bom mesmo, não tenho nada a reclamar do meu plano de saúde. Eu louvo a Deus por esse plano de saúde, viu? Então, até hoje não tenho o que reclamar, já estou com 68 anos, nós temos quase 20 anos de plano, né, bem? E não tenho nada a reclamar do nosso plano de saúde. Já a Márcia teve dificuldade com a rede credenciada. Uma vez, por não ter redes credenciadas, só tinha duas, e não estava tendo vaga disponível para atender o plano de saúde, né? A Agência Nacional de Saúde Suplementar quer que o bom atendimento se torne rotina para os usuários das operadoras de planos de saúde. Para isso, publicou uma resolução com novas determinações. A resolução determina que as operadoras devem prestar informações e orientações imediatas sobre procedimentos e serviços, esclarecendo, por exemplo, se eles são cobertos pelo plano. As empresas de grande porte terão que manter uma unidade para atendimento presencial, em horário comercial, durante os dias úteis nas capitais e regiões de maior atuação dos planos. Elas também terão que oferecer atendimento por telefone ao consumidor por 24 horas, nos sete dias da semana. Normalmente, os contratos de plano de saúde são contratos muito técnicos. E hoje em dia, você tendo um canal de comunicação do consumidor, juntamente com a ANS, que é um órgão que vai poder dar as informações claras para o consumidor, é bastante importante, sim, que ela tenha mesmo esses canais de comunicação 24 horas para atendimento. Se as operadoras não cumprirem as outras regras previstas na nova resolução, estarão sujeitas à multa de R$ 30 mil. A determinação entra em vigor a partir do dia 15 de maio. Em um ano, o número de acessos à internet móvel pela tecnologia 4G cresceu 290%. A cobertura das redes de quarta geração já chegou a mais da metade da população brasileira. Celular e internet. Tecnologias cada vez mais presentes na vida dos brasileiros. Seja para falar com os amigos, para trabalhar, cada vez mais pessoas continuam conectadas mesmo quando saem de casa. Como eu estudo, à noite, então, tenho muita necessidade de ter internet, para falar com familiares mesmo. Ficar sem conexão? Nem pensar. Hoje em dia é essencial, né? Internet é essencial. É só caminhar um pouco pelas ruas para perceber que a internet já faz parte do dia a dia das pessoas. Para este professor, a internet de banda larga no celular vem se tornando instrumento fundamental de inclusão social no Brasil e no mundo. É uma forma de aproximar as pessoas, né? Porque no mundo de hoje, globalizado, de tecnológico, antigamente se gastava tempo, dinheiro, muitas vezes dias, para uma comunicação. Hoje você faz isso via satélite em fração de segundos. Isso é maravilhoso. E além da tecnologia 3G, a 4G também está presente em cada vez mais aparelhos. O número de linhas de celular com tecnologia 4G chegou a 22,6 milhões em todo o Brasil, de acordo com o levantamento do final do ano passado. Em um ano, a tecnologia cresceu 290%, com a ativação de 16,8 milhões de novos acessos. A pesquisa da Associação Brasileira de Telecomunicações mostra que a cobertura do 4G está disponível em 410 municípios, que concentram mais da metade da população brasileira. Já os dados da tecnologia 3G mostram que as redes já estão instaladas em mais de 4 mil municípios. Entre 2010 e 2014, a quantidade de usuários de internet no Brasil passou de quase 66 milhões para mais de 96 milhões. Ou seja, nesse período, mais de 30 milhões de brasileiros foram incluídos no mundo digital. Número de pessoas que supera, por exemplo, a população total da Austrália. O objetivo do governo federal agora é melhorar a qualidade da internet e universalizar o acesso a essa tecnologia. Toda essa tecnologia também vem acrescida do Fundo Garantidor para Pequenos Provedores, que nós conseguimos aprovar recursos da ordem de 400 milhões, onde esses pequenos provedores, que hoje são mais de 5 mil em todo o Brasil, estão chegando com fibra ótica em várias regiões do nosso país. Porque eles, em regiões que, digamos assim, não são tão atrativas economicamente para as grandes operadoras, eles conseguem fazer o seu pequeno negócio girar e fazer a tecnologia chegar em municípios mais distantes. 2 milhões de reais. Esse foi o valor economizado pelo Ministério da Justiça em 2015 com a informatização de documentos. A economia vem da redução da compra de papel, serviço de postagem, impressão e transporte. Desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o sistema eletrônico é cedido gratuitamente para os órgãos públicos do Executivo Federal. A produção de petróleo da Petrobras no Brasil superou a meta prevista para 2015. Em média, a produção alcançou mais de 2 milhões e 100 mil barris por dia, uma alta de 4,6% em relação ao ano anterior. Do total de petróleo produzido no ano passado, cerca de 36% veio da camada pré-sal, o melhor resultado da história da companhia. A produção no pré-sal, de 767 mil barris por dia, foi 56% maior do que em 2014, o que representa mais de um terço da produção. A partir de agora, o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, pode receber voos de todas as cidades brasileiras sem limitação de distância. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, mudou as regras que limitavam as operações do aeroporto de Congonhas. As normas restringiam o raio de cobertura em até 1.500 quilômetros de operações regulares de partida ou chegada no aeroporto, que é o terceiro mais movimentado do país. O brasileiro Antônio Paulo Cachapuz de Medeiros foi eleito hoje, na sede da ONU, em Nova Iorque, juiz do Tribunal Internacional para o Direito do Mar. O tribunal é responsável por decidir questões reguladas pela Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar, como, por exemplo, delimitação marítima, pesca e recursos minerais submarinos. Antônio Medeiros era consultor jurídico do Itamaraty desde 1998. Uma fonte de energia limpa e renovável. A geração de energia eólica no Brasil vem aumentando e contribuindo para o desenvolvimento do país. É mais emprego e renda para a população. Aumentar a produção de energia limpa é um dos compromissos internacionais do Brasil para diminuir a emissão de gases do efeito estufa e minimizar as mudanças climáticas. E entre as formas de energia não poluente se destaca cada vez mais no país a eólica. O vento gira as pás das turbinas, que acionam os geradores, produzindo corrente elétrica. Além de não poluir o ar, há outra vantagem. O recurso é inesgotável. O Brasil tem o privilégio de ter um vento mais uniforme, fazendo com que o rendimento, vamos dizer assim, eólico no Brasil seja um dos maiores, se não o maior do mundo. Então é uma fonte importantíssima e em pouco tempo nós vamos ter mais de 20 mil megawatts instalados. Em novembro do ano passado, a capacidade instalada total de geração de energia elétrica no Brasil chegou a quase 140 mil megawatts. Só de energia eólica foram cerca de 6.800 megawatts. O valor é 57% maior que o registrado em 2014, quando a capacidade de produzir energia com a força dos ventos no país era de mais ou menos 4.300 megawatts. Segundo o Ministério de Minas e Energia, o Brasil já ocupa o décimo lugar mundial em produção de energia eólica. Um avanço de cinco posições entre 2013 e 2015. E desde 2014, o país está em quarto lugar no mundo em potência de expansão desse tipo de energia. A energia eólica no Brasil, em 2015, foi responsável pela maior quantidade de potência instalada. O Brasil instalou 7 gigawatts no total, 40% veio de eólica e 35% veio de hidrelétrico. Produzir energia eólica foi muito caro há 10 anos atrás, por isso que o Brasil não investia em energia eólica. Hoje a energia eólica é a segunda fonte de energia mais barata no Brasil. E o Nordeste do país tem um grande potencial de produção de energia eólica. Segundo o diretor-presidente da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESF, José Carlos de Miranda Farias, o governo está trabalhando para implantar novos projetos na região, que além de aumentar a oferta de energia, trazem desenvolvimento para as comunidades. Efetivamente, a energia eólica, ela está contribuindo para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento social, onde ela se implanta, porque ela traz desenvolvimento, traz renda, traz emprego, traz regularização fundiária, de tal forma que ela está cumprindo um papel muito importante, não só do ponto de vista energético, como de desenvolvimento da região, como para as comunidades locais. Em todo o país, a meta para os próximos anos é de mais expansão na produção de energia eólica. Daqui a três anos, a partir de 2018, teremos instalados e operando no Brasil, um volume de energia eólica que será da ordem de grandeza de Belo Monte. Já temos hoje um potencial bastante grande, bastante considerável instalado, e tem um enorme potencial a ser instalado. Além disso, praticamente toda a cadeia de produção de geração eólica, implantado com plantas, com fábricas no país, o que significa empregos também para a nossa população. Começou hoje o torneio internacional feminino de basquetebol. A competição é mais um evento teste para os Jogos Olímpicos. O primeiro jogo da competição foi entre a Argentina e a Austrália, agora à noite. O Brasil entra em quadra daqui a pouco contra a Venezuela. O primeiro evento teste de 2016 é estrelado por elas, as atletas brasileiras do basquetebol feminino. O time recebe em casa outros três países, Argentina, Austrália e Venezuela, para um torneio amistoso que vai colocar à prova as instalações da recém-inaugurada Arena Carioca 1. As chaves do estádio foram entregues oficialmente ao Comitê Organizador dos Jogos nesta sexta-feira. A Carioca 1 é a terceira arena do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, a ficar pronta. Durante as Olimpíadas e para-olimpíadas, o espaço vai receber, além do basquete, o basquete em cadeira de rodas e o rugby em cadeira de rodas. O espaço de 38 mil metros quadrados já foi aprovado pelas jogadoras brasileiras. Eu acho que a instalação está perfeita. A quadra está super boa. Acredito que depois, quando acabar as Olimpíadas, ela vai ser usada para um bem maior. A Arena Carioca 1 tem capacidade para 16 mil espectadores e a proximidade dos atletas com o público é uma das marcas do espaço. Por exemplo, nas cadeiras da primeira fileira das laterais, ficam a apenas 3 metros dos jogadores e mesmo nos assentos mais elevados, a visibilidade da quadra é excelente. A arena foi construída com recursos do setor privado. O governo federal investiu no sistema de ar-condicionado. O governo federal entrou com toda a climatização das arenas, de todas as três arenas. Então, são 58,5 milhões de apostas do governo federal através do Ministério do Esporte, que está dando essa sensação ótima que estamos sentindo aqui na arena. A climatização é um diferencial. Hoje, com as mudanças climáticas, quer dizer, essa questão da temperatura para a prática do esporte em alto rendimento, ela é importante. Veteranas e promessas do esporte formam a seleção brasileira que participa do evento teste dessa semana. A maioria recebe o Bolsa Atleta do governo federal. O apoio, sem dúvida, é bom, porque no esporte coletivo é difícil você ter um patrocínio. Então, o Bolsa Atleta vem com uma renda extra que te ajuda a várias coisas. Tem muita gente que recebe salário, mas tem que ajudar a família em casa. Além das Bolsas, o Basquete Olímpico Brasileiro recebe apoio do governo federal por meio de convênios com o Ministério do Esporte. Os últimos, firmados para a preparação das seleções adultas masculina e feminina, somam mais de 10 milhões de reais. E o treinamento vem com a sensação de fazer história, principalmente para a Isabela, que tem 21 anos. É uma felicidade extrema. Eu acho que, às vezes, é difícil acreditar que está tão perto de uma coisa assim acontecer, tão nova, aqui no meu país, com a minha família, os meus amigos, pessoas que me conhecem assistindo. Então, acho que no dia vai ser um sentimento de realização mesmo, sabe? Acho que eu não tenho palavras para descrever isso. O NBR Notícias fica por aqui outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Uma boa noite para você, um bom fim de semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. 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 A TV do governo federal.